Estas pessoas estão à procura de uma oportunidade no mercado de trabalho. Elisângela, por exemplo, já está há oito meses desempregada. Está muito difícil porque eu tenho várias profissões e não consigo trabalho. Está muito difícil. Tanto tempo que estou correndo atrás do emprego, infelizmente, tem que correr atrás e fazer o meu melhor na minha área. As novidades não são muito boas. Entre 2016 e 2017, a previsão é de que o índice de desemprego aumente no Brasil. Segundo o Fundo Monetário Internacional, a economia do país vai sofrer uma contração de 3,8%. O Espírito Santo está incluído neste percentual. Por causa de problemas climáticos, econômicos e políticos, vários setores estão passando por um mau momento e tendo que se readaptarem à nova realidade. O comércio, em geral, é um dos setores que mais emprega em Linhares. Ou melhor, já empregou porque, no momento, o setor também sofre com a crise econômica. A taxa de desemprego só no comércio chega a 20% aqui no município. Hoje estão, talvez, até diminuindo o salário para poder manter o emprego. Então, tem essa situação, ela é muito desagradável para nós, para a população em geral, porque a crise é muito grande. No Cines de Linhares, o número de vagas ofertadas reduziu, mas, segundo a coordenadora, a situação está sob controle. Mesmo diante de toda essa crise, de todos esses números recentes, a gente tem conseguido manter uma contratação equilibrada aqui no município de Linhares. Algumas empresas, hoje, estão fazendo demissão de alguns funcionários voluntariamente com eles para estar repondo esses funcionários até com um valor de salário um pouco mais baixo. Mas existem, sim, muitas vagas novas. E a gente tem expectativa, com o desenvolvimento do município, que essas vagas aumente com algumas empresas que ainda estão para ser instaladas aqui no nosso município de Linhares. E aí vai uma boa notícia. A perspectiva para os próximos meses, com o período de colheita de café, é de melhora no comércio. Essa esperança, ela existe, tem um momento de melhoria, né? Se tiver uma safra, esse período de safra, isso sempre foi positivo para o comércio e a sociedade em geral. Tchau. Tchau.